Você está a caminho de manifestar riqueza e abundância? Hoje vamos descobrir. Existem 10 sinais que mostram se você já está no caminho certo. E você também precisa observar se você está cumprindo esses 10 requisitos, porque eles são bem importantes. Eu sou Cintia Brunelli e hoje eu vou compartilhar 10 sinais de que a riqueza está chegando para você. E eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. O primeiro sinal é que você acredita na lei da atração? Isso é um grande sinal de que a riqueza está a caminho. Você precisa aprender sobre como a lei da atração funciona. Se você conhece pessoas que ficaram ricas, você vai ver que todas elas sabem o poder do pensamento positivo e o poder da visualização para conseguir manifestar o que quer. Então compreender e dominar a lei da atração e acreditar que ela funciona é um sinal muito poderoso de que a riqueza está a caminho. O segundo sinal de que a riqueza está vindo em sua direção é que o elenco de personagens da sua vida está mudando. Se você tem procurado pensar em termos de prosperidade e abundância, é possível que o elenco de personagens da sua vida comece a mudar. Pode ser que algumas pessoas saiam da sua vida e outras apareçam, como novos amigos, novos conhecidos, novos colegas de trabalho, por aí vai. Aos poucos vão saindo da sua vida as pessoas com baixa consciência de prosperidade e vão chegando pessoas com uma consciência de riqueza mais elevada e que conseguem te ajudar a evoluir mais rápido. O terceiro sinal de que a riqueza está vindo em sua direção é que você consegue comprar coisas sem sentir culpa. Sentir culpa ao gastar, sentir-se mal por gastar dinheiro, é um sinal de limitação, é um sinal de medo em relação ao dinheiro. Então, se você consegue comprar coisas sem medo e sem culpa, isso é um grande sinal de que a riqueza está a caminho. E é óbvio aqui que eu jamais vou incentivar o consumo irresponsável. Seja responsável com os seus gastos. O que eu quero dizer é que se você sabe que você pode fazer um gasto ou uma compra, você não precisa e nem deve se sentir culpado, entendeu? O quarto sinal de que a riqueza está vindo em sua direção é que você se vê tomando decisões financeiras mais sábias, evitando gastos impulsivos e investindo seu dinheiro de maneira inteligente. Essas decisões são fundamentais para construir a sua riqueza. Perceba que antes eu falei que você deve gastar o seu dinheiro sem sentir culpa, mas logo depois eu falei que você não deve ser irresponsável com o seu dinheiro. O dinheiro não fica com quem não tem o devido respeito por ele. Sabia disso? O quinto sinal de que o dinheiro está vindo em sua direção é que a sua percepção do que seria muito dinheiro mudou. Antes, ter que gastar 100 reais parecia muito dinheiro e agora não parece mais tanto dinheiro assim. Ou antes parecia que mil reais era muito dinheiro e agora não é mais tanto dinheiro assim. O seu parâmetro sobre o que é muito dinheiro não é mais o mesmo do que era no passado? Se você está tendo situações assim onde a sua percepção sobre o que é muito dinheiro está mudando, esse é um grande sinal de que a riqueza está vindo na sua direção. O sexto sinal de que a riqueza está vindo em sua direção é que você tem se sentido mais confiante e corajoso em testar coisas novas e abraçar novas oportunidades. Aqui é óbvio que eu não estou dizendo para você ser irresponsável e imprudente, mas sim que para ser rico é preciso ter a coragem de arriscar, seja em um trabalho diferente, um curso, uma oportunidade nova, enfim, algo que você ainda não fez. Para ficar rico tem que ter coragem de testar novos caminhos e novos jeitos de fazer as coisas. Isso é fundamental. O sétimo sinal de que a riqueza está vindo em sua direção é que você age sobre o dinheiro de uma forma natural. Muitas pessoas não conseguem lidar com a abundância, com naturalidade. Ou elas ficam com vergonha por terem dinheiro, elas sentem medo de não terem o afeto das outras pessoas, ou elas ficam se achando, porque agora elas têm dinheiro e elas querem impressionar os outros. O ideal é que a presença do dinheiro se torne algo normal, que você não se sente mal por ter e também não fica se achando. É algo simplesmente normal. A mensagem que você está enviando ao universo é que ter dinheiro é algo natural. Então o universo vai trazer mais dinheiro para você. O oitavo sinal de que a riqueza está vindo na sua direção é que você gosta de aprender sobre dinheiro. Você gosta de conversar sobre dinheiro, sobre investimentos, sobre mentalidade de riqueza. Você gosta de assistir a programas de TV ou a podcasts que falam sobre dinheiro. Enfim, você se sente confortável com o assunto e está aberto a aprender. Isso é uma boa indicação de que você não sente medo de ter dinheiro. E pelo contrário, você está apto a atrair prosperidade. O novo sinal de que a riqueza está a caminho é que você confia que tudo vai dar certo. Você está confiante. Existe uma sensação de paz e de confiança que tudo vai dar certo. Mesmo que a situação atual ainda não seja a ideal. Essa confiança é um sinal de que você está alinhado com a riqueza que você deseja atrair. E isso não significa que você não pensa sobre o dinheiro. E sim que você confia que ele vai chegar. Vamos supor, por exemplo, que a sua empresa esteja cortando gastos e talvez algumas pessoas sejam demitidas. Mesmo diante dessa situação, você pensa Tudo bem, mesmo que eu seja demitido, eu confio que tudo vai dar certo. Esse forte grau de confiança é essencial quando se trata de atrair prosperidade. O décimo sinal de que a riqueza está vindo na sua direção é que você está começando a ver múltiplas fontes de renda. Se você está começando a ver múltiplas fontes de renda, é um grande sinal de que você está aproveitando a ideia de abundância sendo um recurso infinito. Se nós acreditamos que o dinheiro é um recurso limitado, nós geralmente acreditamos que o dinheiro vem somente de uma forma, que é através do seu emprego atual. Mas à medida que você se abre para a ideia de que o dinheiro é um recurso infinito, você vai descobrir que existem fluxos infinitos de abundância. E se você olhar para pessoas muito ricas, você vai ver que elas frequentemente têm muitas fontes de renda. Elas têm vários negócios diferentes e um monte de imóveis rendendo aluguéis e múltiplas fontes de renda. Elas não se contentam com apenas uma fonte de renda. Elas agarram outras oportunidades. Então, se você está começando a ver que o dinheiro pode vir de várias fontes diferentes, esse é um enorme sinal de que a riqueza está vindo na sua direção. Você pode se sentir aberto a receber dinheiro de outras fontes? Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu vejo os sinais de que a riqueza está a caminho. Eu vejo os sinais de que a riqueza está a caminho. A parte que mais importa na hora de mudar de vida é saber por onde começar. Essa é a parte mais importante. E também é onde as pessoas mais sentem dificuldade. Elas até já sabem que existe a lei da atração, mas não entendem o que precisam fazer. E o fato é que a vida pode ser muito mais do que você imagina. Seus sonhos estão no seu alcance e você tem o poder de realizá-los. Se você deseja descobrir como transformar seus sonhos em realidade, o treinamento Mestres do Universo é o que você precisa. Em cada aula, você vai aprender como ativar o poder do seu subconsciente, alcançando a mentalidade correta para realizar seus sonhos. Com a mentalidade certa, você pode alcançar qualquer coisa que desejar. No treinamento Mestres do Universo, você vai ter acesso a técnicas poderosas que vão te ajudar a se livrar das crenças limitantes que impedem o seu sucesso. Além disso, você vai ter acesso a exercícios práticos que vão te guiar no caminho da realização dos seus sonhos. O treinamento Mestres do Universo é para todas as pessoas que desejam expandir a sua consciência e descobrir o poder que existe dentro de si. Se você deseja mudar a sua vida e realizar seus sonhos, não perca mais tempo. Daqui um ano, você vai se arrepender por não ter começado hoje. Eu quero te ajudar, mas eu preciso que você também permita que eu te ajude. Eu quero te levar pela mão para te dizer exatamente o que é preciso fazer. Tudo está disponível para você de forma objetiva, simples e descomplicada. O link está na descrição do vídeo e eu recomendo que você assista a tudo o mais rápido que você puder. Eu vou ensinar tudo o que é preciso para criar uma nova realidade. Você vai programar a sua mente, o seu cérebro, suas emoções para conquistar tudo o que deseja. Se você quer reprogramar o seu cérebro para o sucesso, para um relacionamento melhor ou até mesmo para ganhar mais dinheiro, dá uma olhada no treinamento Mestres do Universo. Você pode testar por sete dias. Ele tem sete dias de garantia, então não tem motivos para não aproveitar. Teste e veja se você gosta. E aqui no canal eu trago conteúdos gratuitos todas as semanas. Já são centenas de vídeos grátis. Tudo o que você precisa fazer é assistir. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista de vídeos grátis para você desbloquear a sua vida. Até!